Pensando no seu conforto e comodidade para lhe atender? A Vox e Serafim está em novas instalações. Não perca a oportunidade de conhecer o novo ambiente. Com um espaço mais amplo e moderno, a reinauguração acontecerá dia 13, segunda-feira, a partir das 4 da tarde. Compareça e concorra a vários prêmios. Rua 28 de outubro, 1150, no centro de Novo Horizonte. Fique sabendo das novidades da Vox e Serafim no site voxesserafim.com ou acesse o Facebook Vox e Serafim Fotografias. Vox e Serafim Fotografias com amor.